Que vamos, que vamos. Cara, Davi Luiz, o Rafa, foi até você e depois o Marcão repostou lá na informação. Deixa eu pegar lá no grupo, que fica tudo mais bonitinho, né? Eu podia ter pego a imagem, né? Mas é o Ekrem... Pô, minha visão é uma merda assim pequenininho, cara. Deixa eu aumentar isso aqui. Ekrem. Ekrem Conur. É isso, o... O Rafa? Ekrem Conur. Ekrem Conur. Ekrem Conor. Ekrem Conor. O Flamengo iniciará negociações para prorrogar o contrato de Davi Luiz. É uma informação dessa página aqui, né? E aí, junto com isso, também vem uma matéria do GE dizendo que a manchete é Davi Luiz alcança maior sequência no Flamengo e amplia sua influência dentro e fora de campo. A matéria, ela é bem explicativa assim no sentido não só dentro de campo, que todo mundo vê as atuações do Davi Luiz, que pra mim é um dos jogadores que tenta ter atuações mais regulares da temporada, mas também sobre os... No Ninho do Urubu, né? Esses bastidores no Ninho do Urubu. Deixa eu pegar uma parte aqui que eu acho legal. Paulo Souza logo detectou que o zagueiro diante de tamanha influência é fundamental para controlar o bom ambiente do Flamengo. Que bom. Uma nova liderança, aquelas lideranças mais antigas parece que traz um certo comodismo para o elenco, uma liderança nova. O técnico o vê também como uma liderança técnica em campo e um exemplo fora dele, já que é muito respeitado e ouvido pelo elenco. Pelo que diz nas reuniões e rodas de jogadores, parará com doce. Agora vem aqui, ó. O estilo de Davi Luiz é frequentar os mais diferentes grupos, pois senta tanto na mesa dos experientes quanto também na mesa dos jovens, né? Sem nenhuma distinção. Com a garotada das histórias do período de jogo na Europa, parará com doce começam a chamar, aguçam os jovens em relação à curiosidade. E aqui é comum após os treinos Davi Luiz orientar os jogadores mais jovens a realizarem as atividades complementares. Cleiton, o zagueiro, e Lázaro são alguns que costumam ouvir muito os conselhos do veterano. E aí falam que ele está totalmente recuperado, né? Do incômodo no joelho. Eu fiquei muito preocupado com aquela cena lá no jogo contra o Vasco, mas ele está confirmado. E aí juntando isso, ô Rafa, juntando isso com essa informação do Eker Inconur, renovaria o contrato com o Davi Luiz. E as pessoas falam assim, ah, não, é o capitão sem braçadeira. A gente já teve vários capitães sem braçadeira, né? No caso, a gente teve o Rafinha. O Rafinha é um, o Felipe Luiz é outro. Mas isso me incomoda, de certa forma. Eu vi uma braçadeira no Everton Ribeiro. Isso me incomoda muito, tá? E é uma coisa que o grupo deveria detectar e o próprio Everton Ribeiro deveria detectar. Mas o ego, às vezes, não deixa. Mas eu vou passar para você, primeiramente, renovaria o contrato do Davi Luiz? É, bom. Então, depois a gente fala um pouco sobre essa questão do capitão. Primeiro, para eu falar sobre a renovação, simplesmente, né? Essa informação aí do Eker Inconur. Se isso não é verdade, deveria ser. Porque é um jogador que tem se revelado dentro de campo. É um cara de exceção. É um jogador que, nas disputas individuais, tem ido muito bem. Tem ido muito bem na defesa. Alguns acham que ele falhou no gol do PEC. Eu acho que não. Eu acho que ele simplesmente quis dar o pé ruim. O Nenê vinha passando também. Mas, de um modo geral, ele tem ido muito bem nesses duelos individuais com os principais atacantes dos times adversários. Seja o Hulk, seja qualquer um outro. Ele tem levado vantagem. E eu falava disso ontem. Hoje, é fácil a gente notar que uma das principais jogadas do Flamengo é o lançamento direto do Davi Luiz, buscando as costas dos laterais. Ele tem feito lançamentos muito bons. E aí, cabe principalmente ao Rodney, de um lado, ou do Mateuzinho. E aí, o jogador que estiver do lado esquerdo, pode ser o Everton Ribeiro, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Marinho, pode ser o Lázaro. A gente ainda vai falar disso hoje. Tem que aproveitar isso aí. Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa leitura dele. Gosto da iniciativa. Ele é um zagueiro de muita iniciativa. E, paralelamente a isso, como o Bigode falou aqui, ele tem se revelado cada vez mais uma influência positiva dentro do elenco. Eu lembro que, há alguns dias, eu fiz uma live com o Bigode e ele falou sobre renovação e ele deu o exemplo do Barcelona. Um Barcelona que ganhou tudo com o Deco, o Ronaldinho, com o Etor, mas acabou, ao longo do tempo, se renovando. Esses medalhões saíram e o time chegou, talvez, até no estágio superior, que era aquele time do Messi. E, para mim, esse time do Barcelona, que a gente viu muito, eu sempre falei isso, tinha uma peça-chave que era o Puyol. Até falei isso. Eu acho que a importância de um capitão, às vezes você tem uma postura muito visível do capitão, que é aquele cara que tenta apitar o jogo. É a postura, por exemplo, do Fred quando é capitão ou do Felipe Melo quando é capitão. É um cara que passa o tempo todo gesticulando, fala com o juiz, fala com o adversário, tenta, de alguma forma, influenciar a arbitragem. Mas o capitão, eu acho que ele tem um poder muito maior e ele tem uma importância muito maior da porta do vestiário para dentro. Esse time do Flamengo, conforme já foi falado pelo Paulo Souza, é um time que talvez não tenha a fome necessária. É um time que já ganhou muita coisa, então, de certa forma, pode estar acomodado. É um time que já teve pequenos atritos. O Léo Pereira saiu, teve problema, foi multado no salário. O Michael chegou atrasado, foi multado no salário. Isla teve problemas também. Eu gosto muito quando um grupo é maduro o suficiente para tentar resolver esses problemas sem necessariamente a interferência da diretoria a causar um certo desconforto. E, para isso, você tem que ter uma liderança muito forte. você tem que ter um capitão de verdade. E eu vejo... E todas essas características que eu falei, que, para mim, são fundamentais para você manter um time de sucesso, passam pelo Davi Luiz. Eu não vejo dentro do Flamengo outro jogador com essas características. Eu posso estar fazendo uma avaliação errada. Porque, como eu falei, se eu estou dizendo que a principal função do capitão, para mim, está da porta do vestiário para dentro, não necessariamente eu estou vendo. Talvez o Everton Ribeiro possa ser um cara surpreendente nesse quesito. Até acho que não. Pela própria personalidade dele. Então, acho que o Flamengo poderia dar esse passo e esquecer... Às vezes, a gente escolhe mal o capitão. Não é nem que escolhe mal. Escolhe por critérios errados. Escolhe por antiguidade. Não necessariamente o jogador que está lá há muito tempo tem mais liderança, ou é uma liderança mais positiva do que alguém que já acabou de chegar. Não estou dizendo que a gente tem que ignorar essa hierarquia do tempo, não. Mas eu acho que ela pode ser relativizada quando você tem características de um jogador com menos tempo de casa, mas mais características de capitão. Referência técnica. Isso é uma grande besteira. A referência técnica do time não necessariamente precisa ser o capitão. Lógico, se você tiver o Zico, se você tiver o Cruyff, beleza, você pode somar os dois. Mas não necessariamente é o que acontece. O Dunga, por exemplo, é um cara que nunca foi a referência técnica dos times que ele jogou, mas normalmente era capitão. Então, para mim, a renovação do Davi Luiz significa, além de manter um grande zagueiro no Flamengo, significa manter um cara com características necessárias para que esse grupo se mantenha coeso, se mantenha focado com o mesmo objetivo. Isso que o Bigode aí falou é muito interessante. Isso é uma característica de todo líder. Pô, então ele se dá bem com todo mundo. É um cara que tem influência tanto com os mais experientes quanto com os mais jovens. E para os mais jovens, então, ter esse tipo de influência positiva, estimular o treinamento, falar um pouco até da própria experiência dele, da vivência que ele tem, para que esses jogadores possam até aprender um pouco sem ter que errar, aprender a partir da experiência do Davi Luiz. A gente viu ali, ele falou até do Lázaro, que é um cara que evoluiu muito. Eu acredito muito isso ao Paulo Souza, mas talvez até o Davi Luiz tenha alguma influência positiva nisso. Então, eu acho que uma eventual renovação do Davi Luiz significa renovar também com alguém que vai ser muito útil dentro do elenco. E, querendo ou não, gente, nós temos as nossas lideranças do elenco, eles estão ali há muito tempo, alguns acomodados, de repente, simplesmente o fato de chegar a uma liderança nova, não somente uma liderança melhor, necessariamente melhor, mas alguém novo, alguém com novas ideias, alguém que vai influenciar de outra maneira, de repente já é suficiente para dar uma chacoalhada nesse time e esse time voltar a ter todo aquele foco, toda aquela fome que, segundo o próprio técnico do Flamengo, já faltou recentemente. E aí, só para completar, bigode, já vou passar a palavra para você, para você falar sobre isso também. Está na hora dele ser o capitão com faixa. Não necessariamente, para o cara exercer essa liderança positiva, ele precisa ter uma abraçadeira de capitão, mas eu acho que, de certa forma, isso legitima e eu acho que isso reforça, eu acho que é um reforço positivo para um jogador que está conseguindo se destacar sendo uma liderança positiva. Falar assim, bom, agora, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo de positivo que esse cara trouxe para o grupo, ele vai ser, entre aspas, premiado com a abraçadeira. A gente vai pegar essa liderança dele e ele vai chancelar com a abraçadeira de capitão. Então, por conta disso tudo, eu acho que é uma renovação muito boa, gostaria muito de ver. Acho que, às vezes, o Flamengo se precipita ao discutir com renovação de alguns jogadores. Mas a do Davi Luiz, não, acho que a do Davi Luiz a gente pode garantir agora, bigode. É, tem que envolve questões financeiras, né? Tem que ver se o jogador quer uma valorização, tem que ver se o clube está disposto. Enfim, tudo isso. Tem a idade que vai passando, né? Principalmente, quando vier a renovação, já está com 35 anos. Tem uma questão de coisas a serem levadas em consideração. Mas eu acho que o Davi Luiz é uma liderança e eu acho que... Por isso que eu falo, eu acho esse elenco muito mamãezado. Acho que os caras não pensam no Flamengo como prioridade. Tá ligado? Se pensassem como prioridade, eu acho, por exemplo, que prende o René no elenco do Flamengo e o grupo. Eu já falei isso aqui. Vão ficar um ano com o jogador. Eu não acho que ele vai ficar um ano. Eu acho que no meio do ano ele sai. Mas vamos pensar assim. Seis meses. Vão ficar seis meses com o René no elenco sem ele ter uma serventia para o grupo. Sem ter uma serventia. Porque, assim, ele não pode jogar de ala. Já até tentou, né? Essa bizarice. O Paulo Souza até tentou. Ele não vai jogar de zagueiro. Pô, zagueiro já tem zagueiro pra cacete. Os três que estão sendo titulares agora. O Pablo, o Rodrigo Caio que estão machucados. Gustavo Henrique, o Léo Pereira. Ele não vai jogar de zagueiro. Tentou até inventar um índio de zagueiro. Mas beleza. Tem zagueiro pra cacete. Ele não pode jogar de meia. Ele não pode jogar de ataque. Ele não pode jogar no gol. Mano, não tem serventia. Mas querem deixar ele lá no banco. Pra quê? Eu acho que é uma questão de grupo. Eu ouvi uma vez dizendo as lideranças do grupo. Aí botaram lá. Eu não sei como é que foi a matéria. Mas aí botaram o René no meio das lideranças do grupo. Falei, opa. Entendeu? Eu acho que... Eu só tô colocando essa questão do René pra colocar pra vocês que eu acho que pensam muito mais no grupo do que propriamente no Flamengo. O quanto que o Flamengo poderia crescer... Porque acho que a abraçadeira... Existe a abraçadeira imaginária, né? É igual a roupa do rei de Roma. Lembra? Só os inteligentes podem ver. Aí todo mundo via o rei pelado, mas ninguém queria falar que era burro. A gente falava, caramba, que roupa bonita, rei. Esse vermelho combinou com você. Esse vermelho com azul combinou com você, combinou com seus olhos. Aí o rei virava, não, mas a roupa é verde. Aí virava. O que porra é essa, tá? Então, isso aí eu vi no Chaves, no Chapolin. Mas é... Eu acho que poderia passar isso no grupo. O Everton Ribeiro não tem nenhum... Nenhuma... Cara, nenhuma característica de capitão. O Diego ser capitão, eu ainda posso... Dizia, porra, não tem alguma coisa ali. Não é uma liderança agressiva. Não é uma liderança que vai chamar a atenção, mas tem uma liderança de alguma forma. O Everton Ribeiro, ele nem fala. É o primeiro capitão mudo. É o primeiro capitão mudo, entendeu? Você tem que falar com ele por... Sei lá, por sinais. Porque ele não fala. Você não tem como... Você não vai botar um Bruno Henrique de capitão. A gente tem que parar com isso. Um Bruno Henrique de capitão não dá. O Bruno Henrique sabe nem se... Já viu a escoletiva do Bruno Henrique? Tem hora que ele emenda as paradas que ele não consegue emendar uma com a outra. O artigo já está lá em cima. Ele não consegue nem emendar. Então, eu acho que tem que parar com esse negócio de colocar o grupo na frente do Flamengo. Eu vou falar uma para você. Não precisa nem ser o Davi Luiz. Poderia ser o Felipe Luiz. Hoje, por exemplo, o Gabigol, para mim, soma mais do que o Everton Ribeiro como capitão. Vamos pegar o elenco que vem jogando? Se você pegar, a maioria dos jogadores seria um capitão melhor do que o Everton Ribeiro. A maioria. A maioria seria... O Gabigol seria melhor. O Arão seria melhor. O Davi Luiz, o Felipe Luiz. É porque o resto é muito jovem. E muito pouco tempo de casa, como o Fabrício. Sobrou o Arrascaeta. Não, o Arrascaeta seria mais naquela ideia do líder técnico, do craque do time. Eu lembro uma vez, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, quando foi contratado, o Léo Moura era o capitão. E aí passou a abraçadeira para o Ronaldinho. Por uma questão técnica, né? Não por uma questão. O Ronaldinho nunca foi líder de porra nenhuma. Acho que é uma questão de história também. Tamanho do jogador. Tamanho, mas nunca foi um líder. Não. Mas, só voltando assim, eu acho que bom que o Davi Luiz vai jogar o jogo. Eu acho que ele quebra... A gente vai falar sobre o Flamengo e o Vasco. Mas eu acho que uma arma é o Davi Luiz, esse lançamento que ele normalmente faz para o ala direito, seja o Rodinei, seja o Isla, seja o Matrizinha. Esses lançamentos dele quebram muito. Eu acompanhei muito isso no Arsenal, quando enfrentava times fechados, esse lançamento dele como poucos. E o Vasco dá liberdade para ele. É que negócio, né? Se você der muito tempo para um atirador de elite se preparar, ele vai acertar o alvo. Você tem que dar pouco tempo para ele chegar, mirar e atirar de qualquer jeito. O Davi Luiz, acho que o Vasco dá essa liberdade para o Davi Luiz preparar, apontar, atirar e esse tipo de coisa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.